Olá, hoje vamos responder uma pergunta de direito imobiliário. E a pergunta foi o seguinte, estou com um problema na minha casa, comprei e não passei para o meu nome. Agora fiquei sabendo que a senhora, dona anterior do imóvel, dona até agora do imóvel, faleceu. E a filha dela está me pedindo 5 mil reais para me passar o documento, fazer a escritura da casa para o meu nome. Minha cara aparecida, se você comprou o imóvel, você inicialmente teria que ter esse contrato de compra e venda, mesmo que fosse de gaveta. Infelizmente você colocou aqui também que você perdeu esse documento. Essa é a primeira questão. Então você terá que buscar pessoas ou documentos, os extratos bancários, a microfilmagem do cheque que você passou para comprar essa casa. Você vai ter que pegar provas que comprovem que essa casa você comprou, adquiriu dessa senhora que veio a falecer, e aí sim você buscar o reconhecimento da titularidade, da propriedade desse imóvel. Mas Giovanni, e se eu pagar os 5 mil reais à filha dessa senhora? Eu vou então ter a casa no meu nome. Não vou precisar ter todo esse trabalho. Vamos lá. Ela não é capaz, ela não tem capacidade para transferir essa casa para o seu nome. Porque se a senhora veio a falecer, vai ter que ser aberto um inventário. E se a casa também não estiver regularmente na propriedade dessa senhora que faleceu, então você tem vários desdobramentos e buracos que você não vai conseguir resolver, tanto no processo de inventário, ou uma mera declaração da filha dela. Então, nesses casos, quando há essa complexidade, infelizmente há muitos casos, é comum ter isso no Brasil, você deve ajuizar uma ação de uso capião. Se for imóvel urbano, você pode fazer isso com 5 anos de posse desse imóvel. Espero ter te ajudado. Lembre-se, se você comprou um imóvel, exija algum documento que te prove a posse, a propriedade desse imóvel. E no melhor de todas as situações, faça a devida escritura. E não esqueça, senhora Aparecida, tire as certidões, principalmente a certidão no registro geral de imóveis, desse imóvel. E aí você vai saber quem é o verdadeiro proprietário de direito do imóvel, porque o proprietário, de fato, é a senhora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.